Não leve um cara pra dormir na sua casa ou pra transar contigo nela. E eu vou te explicar as três razões principais do que pode acontecer quando você leva um homem pra sua casa. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos. Eu tô aqui pra te ajudar e esclarecer, né? Se o homem tá te enrolando ou não através dos sinais que eu explico aqui no canal ou se ele realmente gosta de você. E também como fazer pra um homem correr atrás de você. Se você não assinou o meu canal ainda, assina aqui embaixo no botão inscreva-se, né? Que aí você pode ver vários outros vídeos onde eu explico a deixar o homem na sua mão. E qual é a primeira razão do porquê não deixar um homem dormir na sua casa? A primeira razão é pelo fato de muitos dos homens serem acomodados. O homem, quando ele percebe muitas vezes que ele tem uma oportunidade de não gastar dinheiro e ter tudo na mão dele, ele já começa a agir de uma forma cômoda. Imagina o cara, né? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram, né? A mulher perguntou pra mim no Instagram. Diego, leva o cara pra um segundo encontro na minha casa ou não? Ele queria ir pra minha casa e tal, né? E eu não recomendei fazer isso. Porque muitas vezes o homem acaba se acomodando com a situação. Imagina, eu vou ter um motel de graça. Simplesmente não vou precisar me esforçar pra transar. Motel de graça, mordomia. Não precisa fazer muito ainda. Transou na casa dela e na cama dela ainda. De brinde, né? E se ainda for bom, ainda ganha um café na manhã. Há problema em fazer isso? Não. A casa é sua, você faz o que você quiser. O que eu vou te alertar aqui são os reais motivos, né? Do porquê não fazer isso. Então o homem, ele acaba se aproveitando. Eu já vi muitos homens em roda de amigos. Cara, fui pra casa da menina. Transei na cama dela, né? Nem precisei pagar motel, nada. Cara, gostosa. Transei pra caramba. Sempre que eu não quiser voltar lá, posso voltar na casa dela. Ele acha que ele tem o direito de poder fazer isso sem se esforçar por nada. Então ele acaba se acomodando muitas vezes. Existem homens legais. Existem. Existem muitos homens legais por aí que não vão ter essa índole. Mas existem muitos homens que vão ter essa índole. Vão querer se aproveitar da situação. Segunda razão é a levianidade que o homem acaba pensando sobre a situação. Nós homens acabamos muitas vezes, né? Quando a mulher leva um homem pra casa muito cedo, ele acha que a mulher provavelmente fez isso outras vezes. Isso acaba tornando, né, aos olhos dele uma mulher leviana. Ou seja, ela não seleciona e ela não exige nenhum pré-requisito pro cara vir à casa dela e dormir aqui. Então ela deve ter feito isso com outros caras. Outra coisa que eu já ouvi muito, né, na roda de homens, eles falarem. Ela falou pra mim que, ah, foi seu primeiro cara que eu levei lá. Até parece, sou idiota agora, né? Tipo, acho que eu sou tolo. Ou seja, mesmo que seja verdade, o homem acha que é mentira. Porque você levou o homem muito cedo, você não teve nenhum critério pra levar ele. Então ele acaba achando que você é aliviana. E muitas vezes ele, não é que ele vai se afastar. Pelo contrário, ele acaba se aproveitando da situação. Aí tem dois tipos de situação que você vai encontrar. O cara que provavelmente dá certo com você. Diego, ok, mas eu levei o cara no primeiro encontro pra minha casa e hoje eu tô casado com ele. Beleza. Existem dois tipos de situação. Ou o cara realmente é um cara de boa índole. Aí o cara de boa índole não vai fazer isso. Ou ele é um cara que ele ficou com você porque ele não é um cara que tem muito acesso a mulheres. Então a primeira mulher que ele achou que aceitava ele, ou tinha uma boa condição, ele se relacionou. Só que entre esses dois ainda há muitos caras que não são assim. E o meu intuito é precaver você de caras assim. Porque se o cara for legal, ele indo pra essa casa ou não indo, ele vai continuar com você. O problema é que se o cara for um parasita, um vírus na sua vida, ele vai acabar te ocasionando em... Eu vou continuar indo na casa dela e a mulher quando ela se apaixona ela fica cega. O homem fica boba, mas a mulher fica cega. A mulher não consegue se livrar de um cara que ela está apaixonada muito facilmente. É muito fácil uma mulher que não está apaixonada falar Ah, dane-se o cara, eu boto ele pra fora e deu. Mas quando está apaixonada a mulher parece que ele fica muito mais vulnerável. Eu me sinto como uma placa de trânsito pra você, né? Onde eu digo, olha, curva acentuada à direita, vai devagar. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou alertando você do como o homem pensa, como ele age, pra que eu estou te aconselhando. E o terceiro motivo que é o mais delicado. São homens que eles se acham no direito de dominar o ambiente onde eles estão instalados. O cara muitas vezes tem essa índole de querer dominar e ele acaba tendo, tornando um relacionamento que era pra ser saudável, abusivo. Ele acha que pelo fato de ele agora estar se relacionando com você, ou às vezes ele espera botar uma aliança no teu dedo, ele acha que ele tem domínio sobre você. Aí ele começa a querer mandar na sua casa, ele começa a querer mandar no seu território. E às vezes a mulher, ela acha que ela tem forças pra se livrar dele e não é tão fácil. Quando o homem está apaixonado, quando ela está cega, então é meio perigoso. Às vezes o cara é muito abusivo, ele é violento. Então até você perceber que ele realmente é um cara assim, a situação já embaralhou e a coisa vai ficar mais tensa. É uma incomodação muito grande. Então é melhor você ir conhecendo ele e principalmente, tá? O que eu recomendo você fazer? Primeiro, você ter pré-requisitos pra um cara frequentar a tua casa. Porque às vezes você tem filho e filha, por exemplo. O cara, ele pode ser um cara de boa índole ou pode ser um cara folgado. O cara entra na tua casa, anda sem camisa na tua casa e você tem um menino na sua casa. A casa é do moleque, não é dele. Ele tem que respeitar o seu filho. Ele tem que respeitar o homem da casa. Quem é o homem da casa? O seu filho, mesmo que ele seja menor de idade. Então o terceiro tipo de homem, ele pode ser um cara muito perigoso pra você colocar tão cedo na sua casa. Porque o homem, quando ele quer conquistar uma mulher, ele se torna um príncipe. Só que às vezes ele tem um sapo dentro dele, mas ele se mostra um príncipe. Então parece encantador aos seus olhos. Esse é o terceiro tipo de situação em que eu quero te alertar, tomar cuidado. E aí o que eu quero recomendar pra você? Não aceitar o tipo de homem que não tem a capacidade de se esforçar pra prover uma coisa boa e íntima pra vocês dois. O homem, ele consegue fazer de tudo pra conseguir aquilo que ele quer. O homem, quando tem vontade, ele consegue. Principalmente quando quer sexo. Quando quer sexo, o homem move montanhas. O homem trabalha, o homem faz tudo e consegue. Quando ele não faz isso, ele não serve pra você. Na via das dúvidas, é melhor você entender um pouco mais com quem você tá lidando pra depois botar na sua casa. O que eu recomendo fazer? Eu só vou botar ele dentro da minha casa, ele vai poder transar na minha cama. Quando ele realmente mostrar que ele se esforça por mim, que é um cara legal. Agora, se você quiser aprender a fazer com que um cara que você gosta corra atrás de você. Tem algumas técnicas que fazem o cara correr atrás de você. Eu vou ensinar todas essas técnicas na Semana da Mulher Poderosa. Que é uma semana que eu vou dedicar as mulheres que estão inscritas no meu canal a assistirem aulas exclusivas. Onde eu vou explicar técnicas de como fazer o homem que você quiser correr atrás de você. Pra você poder assistir as aulas, você tem que se inscrever na Semana da Mulher Poderosa. Como eu vou me inscrever, Diego? Primeiro, que a Semana da Mulher Poderosa começa no dia 6 de julho. Quem não se inscrever até o dia 6 de julho, corre o risco de não assistir mais. Então, se você quiser assistir as três aulas gratuitas da Semana da Mulher Poderosa, clica na descrição do vídeo agora. É uma série de vídeos. Vai começar com três vídeos. E aí você pode acessar, digitar o seu e-mail, seguir as próximas instruções. E aí você vai estar inscrito na Semana da Mulher Poderosa. Então, pra se inscrever, lembra. Clica no primeiro link que tá na descrição. Ou no link que vai aparecer aqui na tela, em quadradinho. E aí você vai escrever o seu e-mail depois na página. E aí você segue as próximas instruções e vai estar inscrito. Te espero na Semana da Mulher Poderosa. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Te encontro na Semana da Mulher Poderosa também. E amanhã no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.